Bem-vindo. Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou o Alexandre Soares. No programa de hoje, a cada cinco segundos morre uma criança com menos de 15 anos. Saiba quais são as prioridades da nova presidente da Assembleia Geral da ONU. E no final, uma nova iniciativa no Brasil quer proteger ativistas ambientais. Cerca de 6,3 milhões de crianças com menos de 15 anos morreram no ano passado devido a causas que podem ser evitadas. As conclusões são de um relatório preparado por três agências da ONU. Todos os países lusófonos tiveram reduções nas taxas de mortalidade infantil. O Eleutério Guevane tem mais informações. O Brasil está na frente dos países de língua portuguesa na redução da mortalidade de crianças com menos de cinco anos. Todos os anos, o país diminui em 5,4% o número de crianças dessa faixa etária que perdem a vida. Em 1990, a taxa de mortalidade em menores de cinco anos no Brasil era de 63 em cada mil. No segundo lugar, entre as nações lusófonas está Portugal. A redução por ano é de 5,1%. Seguem-se Timor-Leste, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Nas últimas posições, temos Angola, que teve 81 mortes, correspondem a menos de 3,8% de bebês que morrem por ano, enquanto a Guiné-Bissau tem uma queda de 3,6%. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Guevane. De acordo com o estudo, sem ações urgentes, 56 milhões de crianças com menos de cinco anos morrerão até 2030. Passamos para Nova Iorque, onde a nova presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, começa o seu mandato esta terça-feira. Na segunda-feira, a equatoriana fez o seu juramento e explicou quais serão as suas prioridades. Mais informações com a Daniela Gross. A diplomata disse que estava orgulhosa e feliz por ser a quarta mulher a assumir o cargo e a primeira da América Latina e Caribe. A presidente afirmou que um dos seus grandes objetivos é fortalecer o multilateralismo, explicando que essa é a única forma de resolver os problemas globais. A diplomata disse que o seu gabinete terá sempre as portas abertas e que vai ouvir atentamente as opiniões de todas as vítimas, meninas e mulheres, pessoas com deficiência, pessoas que sofrem com a violência e guerra. A nova presidente da Assembleia Geral explicou que o seu mandato terá sete grandes prioridades, uma para cada dia da semana. Primeiro, igualdade de gênero, migração e refugiados e trabalho decente. Seguem-se a ação climática, pessoas com deficiência, papel dos jovens na paz e segurança e, por fim, reforma. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. A presidente disse que será um ano muito dinâmico, ocupado e produtivo e que pretende levar a ONU para perto das pessoas. Vamos agora até ao Brasil, onde a ONU Meio Ambiente e os seus parceiros lançaram a iniciativa da ONU de Defensores Ambientais. O objetivo é proteger estas pessoas de intimidações, ameaças e assassinatos. Confira o vídeo produzido pela ONU Brasil. Você não tem, por exemplo, um sistema que garanta a proteção desses defensores dos direitos humanos. nem a União, nem os Estados brasileiros, os 22 Estados no Brasil, eles conseguem conversar para criar um sistema. No nível global, nós entendemos que no ano passado, mais de 200 defendentes e ativistas foram mortos no mundo. E a sociedade precisa demandar de seus representantes no governo o fim da impunidade. E a sociedade precisa demandar de seus representantes no governo o fim da impunidade. Em todo o mundo, cerca de 4 defensores ambientais, em média, são mortos todas as semanas. Na nossa página da internet, pode saber mais sobre este e outros temas. Hoje, damos destaque à Ilha de Moçambique, património mundial da Unesco, que completou 200 anos. Na nossa página do YouTube, pode acompanhar ao vivo o Jornal da ONU no rádio, que é apresentado por Daniela Gross. Ficamos por aqui com o Destaque ONU News. Um abraço a todos os que nos acompanham na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e Manaus, no Brasil. Até breve.